Se o baio quiser, bota ele pra fora daqui, é já. Bote, e eu grito pra cidade inteira. O que eu tenho pra contar aqui, entre quatro paredes. Basta não descobrir que manhã foi quenga. Boinha? A senhora sempre falou em nome da moral e dos bons costumes. Mas foi quenga? Dordô da Najú, a mais procurada por todos naquela época. Lá aqui, coronel, coreolano, tem língua comprida. Foi. Foi quenga. Foi quenga, sim. A senhora vive me atormentando. Só sabe falar em moral. Eu é a mulher de meu neto. Me deve respeito. Respeito, quenga, não. Bé, bota a tua mulher no cinho. Em condição não, banha. Ainda tô fora de mim. Sabia que a senhora foi quenga. Dona, Dona Júlio, digo, dona Doroté, ajude me a tua irmã insolita. Seja a matriz do nosso caçapim. Eu nunca se subo no altar de quenga, o povo vai desconfiar. Vamos descobrir meu segredo. Vamos arrastar o nome da minha família na lama. Coronel Amâncio. Diga pra sua mãe aceitar. Poxa, ninguém pediu a opinião de invertido. Eu lhe boto pra fora daqui já. Pote, eu vou pro meio da praça gritar o nome do coronel que tem chamego, mas eu... Quero não saber de mexerico tibu. Grite a vontade. Grite não. Grite não. Grite não. É Amâncio, é Amâncio. É Amâncio. É o quê? Teu pai é o meu coronel. É ele quem me dá o... Não, ele não. Ele não, querida. O dinheiro, dona Dorotéia. Ele me dá fórunas. É mentira. É, não é mentira. É mentira, não. Eu já lhe vi, coronel. Buscando me espirangir de automóvel no Batacão. E demoraram a madrugada todinha pra voltar. O Lelê é bom. Só respeito. Não. Ah, ele é macho. Vejam só o anel que ele me deu. É o anel de manhinha. Manhinha? O senhor deu o anel de manhinha me espirangir? Maria José. Tu merece uma conta. Filho meu, não anda convertido. Não anda, não levanta a mão pra mim, não. De bom. 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 Despertido. Se pai não tivesse vivo, eu levava uma costa pro casar com Tenga, Ramela, Tenga... Chega! Parem! Os dois. Põe. Ninguém há de apagar o seu passado. Nem o seu presente, pai. Agora é engolir. E manter segredo. Ninguém. Ninguém. Pode saber dessa desgraceira aqui, viu? Dona Doroteia. Aceite ser minha madrinha de casamento. E ficamos todos calados. Eu me comprometo a manter segredo. Ah, me ajude. Eu sei. Não avanço. Leva a minha noiva. Voltar. Pelo seu silêncio, eu faço o que for. Juvenal. Acompanhe a sua avó até voltar. É pedido meu. Mas nós vamos pra Salvador. Ficamos mais alguns dias. Partimos depois. Coronel, estarei lá com muito gosto. Que orgulho. Bem, já que tá tudo resolvido, vamos embora. Ana, carolano. Ô, senhorão, bunda suja. Ó aí, ó. Falando palavra feia. Caralho, que sei muito mais palavra feia que tu, velho. A bunda suja tá bom. Tá de bom tamanho pra esse daí. Xingamento de... Xingamento de quenga. Não me ofende. Não me ofende. Não me ofende. Não me ofende. Cornos. É a sua teuda e manter o mundo. Mentira. Galinha me ama? O senhor é um velho jojá. Que pensa que pode dar conta de uma mulher feita aquela. Tira a prova. Xinga que vai viajar. E fique vigiando. Fique tão preocupado.